Pois é, pessoal. Quem nunca chegou no restaurante com amigos, com amigas ou até mesmo com a família, para estar naquela situação que você está ali conversando na mesa com a galera e você vê que tem gente distraída pegando o celular, olhando mensagem, dando risada, mostrando coisa para outras pessoas que estão no celular. Olha só tal coisa, não sei o que e tal. Que muitas vezes o celular meio que se torna o centro da atenção em reuniões. Sempre ali atento ao celular. Se vai acontecer alguma coisa, se alguém liga para essa pessoa, se recebe alguma mensagem, se alguma alarme toca, o pessoal sempre está ali olhando, né? E o cara, como é possível que essa pessoa não pode nem sequer ter um almoço ou jantar sem olhar para o celular? Outra coisa que acontece, faço o teste. Esse vídeo aqui é falando sobre o vício com o celular nas redes sociais e em qualquer coisa, né? Tipo, o celular em geral é uma coisa que vicia muito, né? Você se torna muito dependente disso. Mas o meu teste é o seguinte, é o teste de ouro. Eu sempre faço isso. Quando eu estou no restaurante com alguém e eu estou conversando, blá, 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 blá. Eu sempre tenho meu celular no bolso. É muito difícil, muito difícil ter o celular em cima da mesa. Eu sempre tenho no bolso e sempre silencioso. Eu não quero meu celular me incomodando para nada. Eu não sou doutor, eu não sou médico, eu não estou de plantão para estar ali recebendo ligações de urgência, né? Porque às vezes é não, mas talvez é uma emergência, alguma coisa. Brasil, quantas vezes nesse ano, ou no ano passado, ou qual foi a última vez que você recebeu uma ligação que foi tipo, nossa senhora, se eu não tivesse atendido naquele momento, o mundo teria acabado. E tipo, não sei, mas pode acontecer, né? Quando você está conversando com alguém, a ideia é que você esteja concentrado naquela pessoa, ouvindo o que aquela pessoa está falando, não pensando no que o celular vai aparecer uma mensagem aí, notificação, eu acho um absurdo quando você está conversando com alguém e a pessoa está ali olhando o celular. Eu falo, caramba, você já está aqui ou está ali, né? É tipo, é a mesma coisa de você estar conversando comigo aqui e você fica distraído ou distraída, olhando para outro lugar e eu, está tudo bem? Eu espero um pouco aí para você terminar o que está fazendo, para a gente voltar aqui a conversar, porque é um pouco estranho, entendeu? O ser humano, a gente necessita essa conexão, necessita você, contato olho a olho, você saber que aquela pessoa está prestando atenção no que você está falando. Se você não se importa com isso, é porque você já se acostumou com isso. É tipo, eu não me importo se a pessoa está conversando, olhando para mim ou se está mexendo no celular. Essa pessoa diz, ah, eu consigo fazer dez coisas ao mesmo tempo. É mentira, ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem essa divisão de atenção, né? Aí para escutar alguém e você fala, você escuta, você fala, você não pode estar, ah, eu estou te ouvindo enquanto estou conversando com uma pessoa. Tem um lápis da atenção aí e você não está captando 100%. Dependência que a gente tem dessa maquininha que a gente coloca no bolso, que antes não existia, a gente vivia sem isso, sem nenhum problema, mas agora é um pouco complicado a gente viver sem celular, sem internet, sem tudo isso, né? Então vou estar conversando sobre isso aqui. Eu já tenho vários vídeos sobre temas em geral e eu sempre falo para vocês que a ideia é que vocês aprendam mais que português através do português, ok? Então eu vou estar trazendo conteúdo variado, aulas de português também, tudo misturado aí para que a gente possa diversificar um pouco mais, beleza? Vamos lá! Então, galera, faça o teste. Não esqueça disso mais nunca, ok? Se liga. Toda vez que você for no restaurante, que você estiver em um local público, com pessoas, com amigos, principalmente quando você estiver sozinho, sozinho não, né? Com outra pessoa, somente vocês dois. E essa pessoa fala, eu vou no banheiro e já volto. Quando essa pessoa sai para ir ao banheiro, a primeira coisa que você faz é o quê? Você vai ali, cata o celular, né? Você quer ver alguma mensagem, quer fazer alguma coisa e tal. Por quê? Porque a gente perdeu esse ócio que a gente tinha antes de não fazer nada, né? Porque até mesmo quando você está sem fazer nada, você está fazendo alguma coisa, né? Você está ali matutando ideias, você está pensando em alguma coisa, mas a gente depende tanto de estar consumindo algum conteúdo e geralmente a gente está consumindo conteúdo raso, né? Você pega ali as redes sociais, você abre, dependendo de quem você segue, geralmente o pessoal segue um montão de gente da família que compartilha um montão de coisa, viagens e tal, qualquer coisa. E coisas de comédia também, né? Que é mais fácil de você processar essa informação. Você passa muito tempo da sua vida consumindo esse tipo de conteúdo e no final das contas, são coisas que não vão trazer tanto benefício nem para você e nem para outras pessoas que estão ao seu redor, né? Porque as pessoas passam tanto tempo consumindo conteúdo raso e vocês vão ver, tipo, talvez vocês já sintam isso. Mas quanto mais conteúdo raso a gente consome, mais difícil fica para a gente se aprofundar em algum tema, em algum assunto. Então quando você começa a conversar sobre algum assunto que exige um pouco mais de raciocínio, de você ter uma linha de pensamento diferente ali, você já acha o assunto muito chato, muito sério, não sei o que e tal. Você quer falar daquele meme, você quer falar daquela pegadinha, você quer falar daquela... E caramba, alguém tem que fazer o trabalho pesado. Alguém tem que fazer alguma coisa para que a gente tenha isso aqui, que a gente tenha tecnologia, internet, câmera. Alguém está trabalhando muito duro para fazer essas coisas. Não é que você vá fazer isso, alcançar algo super bacana, algo que realmente vai fazer uma diferença na vida das pessoas, vendo publicações na internet o dia inteiro, dependente do celular, porque o problema nem é muitas vezes somente o celular, a rede social como tal, mas também a dependência com o telefone, de você não poder sair de casa com o telefone, de você não poder chegar, você não sabe chegar no lugar sem telefone. Caramba, você mora na sua cidade e você tem um GPS ligado, tipo, caramba, você mora aqui a vida inteira, por que você tem GPS? Não, é porque coloca aqui, porque, não sei, às vezes é câmera, alguma coisa e tal, mas você vê a pessoa olhando lá para onde ir, entendeu? Então você vai perdendo aquela capacidade que você tinha antes de saber como chegar nos lugares. Então a gente está se tornando muito dependente da tecnologia e eu realmente não sei o que vai acontecer mais adiante quando a gente não se vê mais sem essas coisas, tipo, eu não posso viver mais sem isso, tipo, de verdade, eu não vou sair de casa por que eu não tenho celular. eu não vou conhecer ninguém por que eu não tenho rede social. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas na rua. Eu me sinto incômodo para conversar. Será que a gente vai perder essa capacidade de conversar com alguém, de se aproximar e perguntar a hora, de se aproximar e perguntar onde fica algum lugar? Será que a gente vai chegar no ponto que vai ser até um pouco creepy se aproximar de alguém para perguntar um nome, para conversar com essa pessoa, para dizer, eu te vi aqui, eu queria te conhecer, não sei de onde e tal. Nossa, esse cara, nossa, como assim? Porque esse cara não está na internet. É tão estranho, porque antes era o contrário, né? Antes as pessoas que conheciam pessoas pela internet era estranha. Nossa, você conhece gente pela internet. Ah, você é daquelas pessoas que conhecem gente pela internet. Eu não confio nessas coisas, não. E agora o pessoal conhece o pessoal pela internet, né? Tem tanta referência, tem perfil, tem foto, tem blá, blá, blá. Tem as conexões que essa pessoa tem e você fica, caramba, será que a gente vai mesmo ficar dependendo disso para sempre? Será que a gente vai perder essa capacidade humana de se aproximar das pessoas? Eu vejo o que acontece muito quando você vai para um encontro que você não conhece ninguém. E você chega, você fica assim, com muita vergonha para falar com as pessoas, mas se fosse um encontro digital, as pessoas estariam conversando lá, porque está à distância e tal. Ou seja, é uma forma mais desinibida de você conhecer alguém. Eu acho estranho isso. E quanto conhecer pessoas pela internet, qual é a diferença de conhecer uma pessoa pela internet e conhecer pessoalmente? Você pode perguntar, tem algum problema? Ou seja, a questão não é que tem um problema se o melhor é pessoalmente ou à distância. A questão aqui é que eu vejo que as pessoas estão cada vez mais dependendo, dependente da internet, de conhecer pessoas pela internet, de saber das coisas pela internet, de não falar com as pessoas e é tudo pela internet, é tudo digital. Será que isso vai ser inevitável? É inegável que a gente se tornou muito dependente da tecnologia, até mesmo. Lembra do tempo da calculadora que você fazia as contas de cabeça e depois você começou a fazer tudo na calculadora e agora você vai fazer uma conta de boteco, uma conta super simples e você, quanto é que é mesmo? Quanto é que é? Três, não sei, quatro, não sei o que é. Com a calculadora aí, com a calculadora aí. Você já não sabe. Outra coisa, número de celulares das pessoas você também não sabe, você antes sabia dessas coisas, hoje em dia você não sabe. Mas aí você sabe de outras coisas, você sabe de e-mails, você sabe de senhas também para acessar as suas contas, se bem que tem aplicativo que é justamente para você armazenar todas as senhas em um mesmo aplicativo. Então nem isso você vai estar lembrando. Caramba, por que tanta... Ou seja, não lembra dessas coisas, essas coisas são banais, não lembra disso. Então eu vou lembrar de quê? O que é que eu vou lembrar? O que é que eu estou consumindo? Qual é o conteúdo que eu estou consumindo? Eu estou substituindo essas informações banais para armazenar informação sobre o quê? Então a gente tem que ter muito cuidado sobre o conteúdo que a gente consome, ok? Principalmente nas redes sociais que está cheio de coisas rasas, ok? E galera, acredite, quanto mais a gente consome conteúdo raso, mais difícil vai ser de a gente conseguir consumir um conteúdo mais profundo. E esses conteúdos que têm um tema mais profundo, uma análise mais profunda, algo que realmente vai fazer uma diferença na tua vida, é o mais importante. Então alguém faz isso, alguém consegue sair desse vício da internet. É difícil, é difícil você sair da internet, desse mundo digital. Você não vai sair completamente, é muito difícil. Mas você pode diminuir a quantidade. Tem livros falando sobre isso, tem um livro muito bacana que se chama Minimalismo Digital, que é muito da hora, vou deixar aí na descrição desse vídeo, gostei demais. E tem outro também que é muito bom, que fala sobre essencialismo, que não é a mesma coisa de minimalismo digital, mas também se trata de ver as coisas de maneira mais simples. E eu falo isso não para você consumir conteúdo muito sério, mas para que você se dê conta do tempo que você está se dedicando para cada coisa. E basicamente, o tema das redes sociais é algo que está feito para viciar, ok? É inegável que a ferramenta está feita para que as pessoas se tornem viciadas. Simples assim. Você não vai encontrar algo nessas redes sociais, em aplicativos, que faça você consumir menos. Pode até colocar aquelas restrições de tempo ali, não sei o que e tal. Se tiver muita pressão de algum órgão, um regulador, vai lá e coloca. Na China acontece isso com alguns aplicativos que tem um período de 20 minutos e depois que você usa 20 minutos, o aplicativo bloqueia e você só pode voltar a usar daqui a duas horas, uma hora. Mas não muda o fato que você está viciado naquilo. Mesmo que você consuma daqui a duas horas, você está viciado. Você está ali, tipo, eu só não estou consumindo porque eu estou bloqueado. Uma pessoa que é drogada, uma pessoa que é viciada em drogas e está preso em um lugar que não pode consumir drogas, essa pessoa não deixa de ser viciada. Essa pessoa está ali com a necessidade de consumir aquilo, mesmo que passe uma semana sem consumir. Quando você tem aquilo disponível, está ali na sua frente e você não consome, você tem autocontrole. Você tem que se conhecer e você tem que saber qual é a melhor forma para você. se você fala, não, para mim, eu tenho que deletar o celular. Deletar o celular. Eu tenho que deletar o aplicativo porque, caso contrário, eu vou lá e abro o aplicativo. Isso acontece com todo mundo, ok? Tem algumas vezes que a gente fica muito tempo no celular e quando a gente vai se dar conta, caramba, eu estou usando muito esse aplicativo. Está impressionante. Algo super necessário é a importância de você ter um tempo sem fazer nada, ok? Um tempo pensando sobre o que você fez. Ou seja, o tempo sem fazer nada fazendo alguma coisa, né? Pensando na vida. Pega aquele momento lá que essa pessoa está com você no restaurante, essa pessoa vai ao banheiro e você vai pegar o celular e você, não, eu vou me aguentar, eu não vou pegar o celular, eu vou ficar aqui olhando para o tempo, eu vou ficar pensando na vida, olhando para o céu, mas aí você vai ficar parecendo aquela, um cara muito estranho, né? Ali, uma menina estranha, né? Tipo, sem fazer nada, o pessoal vai olhar para você e o professor não está no celular, né? Será que a bateria descarregou? Qual é o motivo de você não estar usando o seu celular? Antes era o contrário. Se uma pessoa saia e você na mesma hora pegava o celular, era tipo, mas por que você pegou o celular? Tipo, eu vou aqui, já volto, é rápido. Então, por que? Não tinha tantas distrações como hoje, né? Hoje em dia tem muita distração. Então a gente tem que ter o autocontrole, tem muitos artigos falando sobre isso, sobre o vício das redes sociais. E galera, sei que tem muita gente que não sabe sobre isso, mas os aplicativos de redes sociais ganham muito dinheiro, mais bilhões de dólares em cima das pessoas que usam o aplicativo para coisas banais. Tipo, o aplicativo de qualquer tipo que você usa, sempre que você vê uma publicidade, alguém pagou por aquilo. Alguém recebeu dinheiro. No momento que você viu a publicidade, alguém está recebendo dinheiro por aquilo. Se você clicou naquilo, a pessoa que contratou aquela publicidade está pagando pelo clique. Então, sempre, sempre, meu, falar assim, tipo, se você está desempregado, você está empregado, mas não sabe, né? Você está usando a rede social, então você está trabalhando para as redes sociais. E quando você recomenda os links também, você recomenda artigos na internet, você manda links para as pessoas, essas pessoas entram na mesma página que também tem publicidade, você está gerando ali, você está movimentando a economia do marketing digital, né? E, caramba, se vale a pena, vale a pena. Você está consumindo um conteúdo bacana, mas, geralmente, na internet, a gente encontra muitas coisas muito rasas. O pior é que a gente fica dependente dessas coisas rasas, porque para consumir esse tipo de conteúdo, é muito fácil. Você não tem que pensar muito. É tipo um chocolate ali, né? Tipo, é muito fácil você comer um chocolate. Está pronto já, é uma delícia, o prazer vai embora muito rápido também. E não é muito bom para a saúde, né? Você comer um montão de chocolate. Então, já para você tomar o tempo de cozinhar, fazer alguma coisa mais saudável, aí é outra coisa. Você já está tomando uma decisão mais consciente. Você não está indo no piloto automático. Outro ponto também que eu vejo com as redes sociais são as comparações que as pessoas fazem. Tipo, você vê uma vida filtrada na internet e você compara com a sua vida. Ou seja, as redes sociais são vidas filtradas. Eu fico me perguntando, será que vai existir alguma vez na vida uma rede social sem filtro? É uma rede social que você só publica coisa chata. Estou aqui na fila do banco. Acabei de levar uma multa. Estou passando pano no chão da casa. Coisas que não são Ah, eu estou aqui na Disney. Ah, eu estou aqui em tal país fazendo tal coisa. Tudo que você não publica. Tudo, todas aquelas 40 fotos que você tirou, principalmente as mulheres, tirou aquelas 40 fotos e escolheu uma foto, agora você vai publicar as de 39 e não vai publicar a única foto que foi a melhor que você achou. Você não publica essa foto. Então eu fico pensando, como seria essa rede social? Será que teria sucesso também? Ou seria muito chata? Será que as pessoas preferem uma vida maquiada? Falando de maquiagem, maquiagem mesmo física, né? Tipo, tem pessoas que se maquiam tanto que chega o ponto que elas já não gostam delas mesmas ou deles mesmos. Ou seja, é coisa que você... Mas homem usa maquiagem? Muita maquiagem? Talvez aqui, né? Não como as mulheres, né? Mas eu sei que alguém vai comentar aí. Como assim? Homem também usa maquiagem e tudo mais. Mas o ponto aqui é o seguinte. Da mesma forma que antes da internet as pessoas sempre se maquiavam e tal e chega um ponto que gosta mais daquela pessoa maquiada do que a pessoa real, acontece na internet também de você manter um perfil na internet de uma pessoa que você não é e você já não gosta de você. Entendeu? Tipo, você já quer ser aquela pessoa da internet. O que me faz pensar no metaverso, né? Que é tipo digitalizar o mundo inteiro, né? Que a gente possa fazer tudo na internet com aqueles óculos, né? De 3D e tal. Não sei o que. Aquela realidade virtual. E eu fico Caramba! Você vai ter uma avatar, né? Você vai ter a pessoa. Você vai fazer do jeito que você quer. Provavelmente tem que ser única essa pessoa. Então, basicamente, a gente vai estar digitalizando a vida. Algo que a gente já tem, que a gente tem aqui. Eu posso viver, eu tô aqui, mas aí eu vou digitalizar isso pra viver de uma forma digital. E será que vai acontecer? Não vai acontecer mesmo. Vai, vai, vai. Tem que acontecer. Vai acontecer. É inevitável. Que vai ter pessoas que vão viver muito mais felizes nesse mundo digital que no mundo real. O que me leva a pensar em outra coisa. Será que... que é muito provável que aconteça isso. Da mesma forma que as pessoas têm perfis hackeados na internet, de você ter sua pessoa hackeada no mundo digital, no metaverso, que é muito mais real do que rede social, O Instagram, o TikTok, tal, essas coisas. e será que as pessoas... Vai acontecer essas coisas? Tipo, se realmente pegar esse do metaverso, essas coisas, vai acontecer de pessoas terem seus perfis, o seu perfil roubado e que alguém queira pagar, cobre um resgate pra devolver o perfil dessa pessoa. Mas por quê? Porque essa pessoa, na mesma forma que desenvolve uma reputação na vida física, ela vai desenvolver também uma reputação na vida digital. e ela não vai querer perder aquilo. Alguém vai pagar. Tipo, ou você fala, ok, leva tudo, eu não quero todos esses anos que eu estive na internet aqui construindo essa figura digital, porque ninguém conhece minha figura pessoal mesmo, tipo, minha figura digital. Pode levar. E você fica com a vida física, é tipo, o resto. Tipo, perder a sua vida digital, fica o resto. E eu, caramba, será que vai acontecer também das pessoas venderem perfis? Tipo, de eu na internet me tornar um cara super importante no mundo digital, tal, não sei o quê, nesse mundo virtual. E você, eu falar, beleza, eu estou disposto a começar a minha vida outra vez, então eu vou vender o meu personagem, eu vou vender minha pessoa. Tipo, eu vou vender Felipe. No nível que está. Tipo, eu já tenho trabalhado nesse personagem durante tanto tempo, tantos anos, e agora eu vou vender esse personagem. Mas para eu vender esse personagem, eu vou ter que começar do zero com outro personagem. Então, será que vai ter gente dedicada a isso? Tipo, você não é muito bom socializando com as pessoas, tal, deixa comigo. Eu vou criar um perfil, eu vou dar o gás nesse perfil. Depois que já estiver tudo assim bem socializado, eu vou lá e vendo esse perfil para você. E você pode já começar nesse mundo com status lá em cima, social, né? Tipo, digitalmente falando. Vai ser uma viagem essas coisas. Ai, caramba, dá espaço assim para você ficar viajando na maionese e muitas coisas. Mas a minha preocupação é a dependência que a gente vai criando desse mundo digital e a falta de prática com as experiências físicas. Então, cada vez mais, as pessoas vão ficando mais em casa, usando mais celular, deixa de perguntar as coisas porque já tem informação na internet. Então, a gente vai diminuindo essa interação física, né? Pessoal mesmo, e vai passando para o mundo digital. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, tem que avaliar, tem que se questionar, não somente deixar ser levado porque isso vai fazer com que a gente se torne pessoas 100% dependentes da tecnologia. Então, caramba, para ser feliz, para você estar bem, não é uma coisa nova, entendeu? Eu fico pensando, toda vez eu penso assim no básico, no básico. Uma pessoa era feliz antes, era satisfeita, estava bem com a vida, antes da internet. O cara, sim, claro. Na idade média também, sim, claro. E, sei lá, tipo, há 3 milênios, 4 milênios também, sim, claro, sempre existiu gente feliz, gente triste, gente em vários estados de ânimo. Então, por que a gente começa a pensar, de repente, que a gente depende disso para alcançar algo tão básico como está bem? As pessoas querem consumir tudo na internet, ver a vida das pessoas, pensam que é a vida real, aquilo, mas não é, todo mundo é ser humano, você vê gente famosa aí, acontece tanta coisa com esse pessoal, você fica, caramba, como é que uma pessoa nesse nível, nesse, uau, todo mundo ali, uau, essa pessoa é o máximo, e tipo, acontece o que acontece, gente bilionária que se separa, tem problema no casamento, gente que tem problema de agredir a esposa, e tal, e gente super lá em cima que você pensa, nossa, essa galera já tem tudo já, já solucionou a vida, e isso não acontece, não acontece porque a gente continua sendo ser humano, e o mais importante está na mente da gente, isso é o mais importante, entendeu? Que você cuide da sua mente, então basicamente, o ponto aqui desse vídeo, é, eu sempre, eu quero gravar um vídeo curto, mas é impossível, eu começo a falar aqui, vai, mas que bom, que bom que eu gosto de falar, porque se fosse o contrário, seria pior, eu acho, dá muito pano para a manga aqui, espero que você participe no comentário, qual é o nível de vocês nessa dependência da tecnologia, se vocês sentem isso também, de estar com pessoas, porque se você também está no seu celular toda hora, e você está com pessoas que também estão no celular, está todo mundo na mesma panela, todo mundo farinha no mesmo saco, você começa a sentir mais o impacto quando você consegue se desconectar desse vício, e você continua vendo pessoas que continuam com você, mas ainda viciadas, e você fica sendo chato do grupo, porque você fala, galera, guarda o celular, galera, para de mexer no celular, cara, está mexendo no celular e falando com a pessoa ao mesmo tempo, você está falando com alguém e vai lá e cata o celular, e você falando, e a pessoa, aham, sim, 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 eu estou escutando, estou escutando, e você está escutando, ou seja, não é a melhor forma de você conversar com uma pessoa, será que realmente é importante aquilo ali, será que se você não responder daqui a 20 minutos, e o outro mundo vai acabar? Provavelmente não. E isso é outro ponto, para finalizar aqui. A emergência que a internet causa, tipo, essa resposta imediata de você mandar uma mensagem para alguém e você ter que responder na mesma hora. Você manda uma mensagem, a outra pessoa tem que responder na mesma hora. E hoje em dia dá até medo você ver uma mensagem e não responder. Não é medo, mas dá receio. Você vai que eu olho a mensagem e não respondo, e essa pessoa pensa que eu ignorei. Essa pessoa, tipo, como é que diz em Espanhol, que me deixou no visto. Tipo, eu vi que você mandou uma mensagem, mas não respondi. E você começa a pensar um milhão de coisas. Cara, está me ignorando, que falta de educação, não responde, eu mandei a mensagem de manhã e já é de tarde, essa pessoa não respondeu. E caramba, como é que a galera se tornou tão imediata com as coisas? De verdade mesmo. porque geralmente, se a gente se acostumar com esse imediatismo, a gente nunca vai conseguir algo que realmente é importante na vida da gente, porque geralmente o que é muito importante leva tempo para conseguir. Não é algo que você faz isso e você consegue na mesma hora. Relações, você não consegue desenvolver uma relação com uma pessoa em um dia. Tipo, em um dia a gente, nossa, nossa senhora, é uma amizade assim, impressionante. Você leva tempo, confiança, tem que ter paciência. não é uma coisa imediata. E fica nesse imediatismo, sabe? Se você não responde, se você não fizer agora, está errado, você tem que fazer tudo rápido, tudo acelerado. Você lembra daquele tempo que você acessava a internet, você carregava uma página, carregava uma imagem, você não reclamava daquilo. Era como funcionava naquele tempo e tchau. E hoje em dia, se você passar um segundo e meio numa página que não carrega, você fecha. É porque, tipo, demorou demais. Qual é o efeito que isso vai causar e está causando na gente essa questão do imediatismo? Será que isso também pode acontecer de uma pessoa começar a fazer uma dieta, começar a fazer exercícios, ou começar a estudar algo e ver que não está tendo progresso que esperava imediato e na mesma hora desistir? Que a gente já se esqueça que as coisas levam tempo para amadurecer? Porque tudo que está na internet é tão rápido, tão instantâneo? E sem falar também quando você vê as fotos das pessoas na internet, que você vê aquilo... Nossa, um dia desse ela falou que ia fazer tal coisa, olha só as fotos, estão tudo aqui, uau, que sucesso! Eu não consegui fazer isso no mesmo tempo, então não vou tentar porque dá errado, né? Tipo, essa pessoa conseguiu muito rápido, então tem algum problema comigo, né? Estou demorando muito para conseguir isso. Infelizmente, é assim, a internet vai mudar muitas coisas, está mudando muitas coisas para a gente e nós temos que estar conscientes dessas coisas. muitas vezes não é nem você... Eu falo do celular, de você pegar o celular, está olhando ali o celular, mas não é nem de você fazer aquilo, de não fazer aquilo, mas você saber o que está acontecendo, você saber que você está viciado naquilo e não fazer as coisas em um piloto automático. Entendeu? Tipo, você está fazendo o quê? Não, eu peguei o celular aqui para... É que quando você chegar é catar o celular, quando você estiver sozinho, no metrô lá, sozinho, você vê o pessoal no metrô, tudo no celular. Você não vê o pessoal sem fazer nada, né? Ou então coloca música, alguma coisa. Música ainda vai, escutar um podcast, alguma coisa, e ainda assim é bom, é recomendado que você tire um tempo para pensar em nada, né? Tipo, pensar em nada, né? Tipo, pensar nas coisas da vida, tipo o ócio, né? De você estar só ali, olhando para o tempo. Porque hoje em dia é muito difícil acontecer isso. Você raramente vai ver uma pessoa sentada, sem fazer nada. Só sentada. A menos que o celular esteja descarregado, sem internet, alguma coisa. Mas é uma sensação boa, você se conhece também, você vai processando as suas experiências e você pode ter muitas ideias também, quando você está nesse estado. Então, basicamente é isso, galera. Deixem aí os comentários de vocês, como é que vocês se sentem com a internet hoje em dia. Se você acha que você é viciado, viciada em internet, se você viveria sem internet, uma semana sem internet, sua vida mudaria muito se você não tivesse suas redes sociais. Você já entrou em muitas discussões através de redes sociais, já terminou algum relacionamento por conta de publicações e comentários de pessoas XY nas suas publicações, de tipo namorada e namorado. Como assim? Você está comentando na foto, não sei o que, como assim? Aquela questão do ciúme, que é outro tema também bacana para conversar. Rende muito pano para a manga. Mas é isso aí. Grande abraço para vocês. Esperar os comentários aí, ok? E se vocês tiverem algum artigo falando sobre isso, deixa aí nos comentários, ok? É um assunto bem bacana. Dá para conversar muito mais sobre isso, é claro, mas como a gente tem que se resumir aqui no vídeo, é mais curto, com certeza vai ter algumas coisas que eu vou lembrar. Eu digo, caramba, nem falei sobre isso no vídeo. Geralmente eu não sigo um script para gravar os vídeos, somente uns tópicos que eu vou falar por cima mesmo e na hora que eu estou gravando eu vou desenrolando aqui com vocês. Porque é isso que aconteceria em uma conversação real. Você conversando com alguém real, você não vai estar puxando um papelzinho lá para... Bom, então, eu gostaria também de falar sobre... E agora, segundo ponto aqui, que não sei o que... Você não faz isso, a menos que seja uma apresentação assim e tal, mas geralmente você está com as ideias vindo de forma natural na sua mente e você vai soltando aquilo. Eu acho isso muito bom, até porque às vezes você deixa fluir as ideias assim e você se dá conta de muitas coisas. Tipo, caramba, eu nunca tinha pensado nisso e acabei de fazer esse pensamento agora. Ou talvez eu já estava lendo o meu subconsciente, o pensamento, e agora eu vocalizei aquilo. E você... Hum, bacana. Mas é isso aí. Galera, grande abraço para vocês. Espero que tenham entendido tudo 100%, ok? Lembre-se que a ideia é aprender mais que português através do português. E estarei esperando aí os comentários de vocês e artigos relacionados sobre vício nas redes sociais, ok? Grande abraço, valeu, fui!